Desde a chegada do novo coronavírus aqui no Brasil, a gente sabe que as pessoas tendem a se preocupar com questões de tratamento, se vinherem a adquirir a doença, compra de medicamentos e até mesmo a procura de formas de aumentar a imunidade, já que é uma doença que geralmente atinge de forma muito letal a saúde humana. A gente vai falar a partir de agora com a Laura Basso, ela que é farmacêutica e proprietária de uma farmácia aqui na cidade de Querência e ela vai contar um pouquinho para a gente como está o cenário da vinda desses clientes até a farmácia. Laura, queria que você explicasse um pouquinho como está a procura de medicamentos, por exemplo, porantes gripais, vitamina C? Então, logo que surgiu o caso de coronavírus no município, ou suspeitas, as pessoas vieram com grande procura atrás de vitamina C, o própolis, para estar aumentando a imunidade. Só que, assim, essa demanda exagerada à procura fez com que os preços subissem e não tivessem em estoque. Então, nenhuma farmácia estava tendo nem para comprar, nem para fornecer para as pessoas. E, assim, acaba ajudando no comércio. Só que, assim, quando as pessoas vão à procura sem um consentimento, acaba que pode prejudicar a saúde. Então, assim, a maioria das pessoas vinham por conta própria, pediu informações para a gente que é farmacêutico, que toda farmácia é obrigatório ter um. Então, assim, quando não conseguia ir no médico, vinha e perguntava para a gente. Só que teve uma grande procura, assim, que acabou o estoque de todas as farmácias. Então, assim, isso é bom e é ruim por um outro lado também, né? E a questão de antigripais, você percebeu que teve uma procura maior nessa época? Então, de antigripais, não tanto quanto as de vitaminas. Tanto de A a Z, qualquer tipo de vitamina, as pessoas estavam atrás para aumentar a imunidade. Os antigripais, as pessoas estavam vindo à procura porque quando sentiam qualquer coisa, sintoma de gripe, eles tinham tanto medo que eles acabavam vindo à procura para tomar, né? Sem uma prescrição médica, sem passar ao médico. Porque ia até o postinho, eles ficavam com medo de pegar, de... Então, assim, tinha todo esse preconceito em você ir até o médico fazer uma consulta. Então, eles vinham à farmácia e compravam esses antigripais. Só que, assim, já passou a época dessa demanda. Hoje, as pessoas estão mais conscientes em um uso do medicamento sem orientação médica. Laura, a gente sabe que a hidrocloroquina é um medicamento que se fala muito no uso dele, né? Como um tratamento para o coronavírus. Inclusive, até o presidente Jair Bolsonaro acabou estimulando o uso desse medicamento. Já chegou em algum momento das pessoas virem até aqui perguntando sobre esse medicamento? Sim. Até quando surgiu isso que ele ajudava na prevenção e no tratamento, as pessoas que não sabem para que serve a hidrocloroquina, elas acabavam vindo à farmácia procurar sem necessidade. Aí eu perguntava, mas você usa, faz o tratamento, você tem alguma doença autoimune que você precisa? Porque elas são para doenças autoimunes, como lúpus, né? Não, eu vou tomar só para se eu tiver o coronavírus. Então, isso acontece que a demanda foi tanta, a procura foi tanta, que ela está extinta no mercado. A gente não consegue comprar, não consegue pedir. Os hospitais fizeram uma compra grande, em decorrência que a indústria não está repassando para as drogarias, e sim está destinando às unidades básicas de saúde. Então, assim, a gente não acha nem para vender e nem para comprar. Então, assim, é uma coisa que as pessoas vieram sem saber. Quem tinha em estoque vendeu, e as pessoas às vezes estão em casa com medicamento guardado e não estão fazendo uso. E quem precisa de verdade da hidroxicloroquina, está sem, porque não tem nem para comprar para as pessoas que necessitam do tratamento. Como é que está a procura também por outro produto, que é o Alkingel? Ainda continua vendendo na mesma demanda que anteriormente, ou agora o pessoal está mais tranquilo? Não, o Alkingel, como a vitamina C e o Própolis, quando estourou ali por março, mais ou menos, estava, assim, coisa absurda. As pessoas vinham procurar de 10, 12 unidades, 3, 4 por pessoa. Então, assim, as pessoas usavam bem mais. Hoje, as pessoas, não sei se elas se conscientizaram ou se elas relaxaram. Melhor pensar que se conscientizaram. Mas a venda do Alkingel diminuiu muito, porque as pessoas estão vendo que o Alkingel ajuda, não salva. Eu acho, assim, as pessoas têm que ter essa consciência, porque quando se tem essa procura grande no começo, falta lá na frente e faz com que o preço sobe. Então, assim, hoje o álcool voltou ao preço normal, porque chegou a vender aí pessoas a 35, 40 reais o álcool, um vidro. Hoje ele está ao preço normal, 18, 20 reais. Como sim as máscaras, né? As máscaras, as de TNT mesmo, não tem para comprar. E a gente hoje adquiriu as máscaras de pano. Então, assim, ajudou na economia dentro do próprio município, onde todos os costureiros acabaram fazendo, ou as pessoas que tinham conhecimento fizeram. E assim, a gente está vendendo. Então, a conscientização da máscara está sendo boa também. E do Alkingel, acho que as pessoas estão vendo que lavar a mão resolve também, com água e sabão.